Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês estejam bem. Por aqui é segundo, e segundo é dia de quê? Dia da nossa hashtag, vamos lucrar no crochê, não é mesmo? Com a participação aí, né, da Renata Cruz. Então, já lembrando a vocês que quando terminarem de assistir o meu vídeo, que deixarem o meu joinha, que deixarem o meu comentário positivo, corre lá pro canal da nossa amiga Renata da Cruz pra ver o que ela fez, tá bom? Bom, meninas, na nossa hashtag de hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha produção de sábado, pois no domingo eu não trabalhei, porque não tava me sentindo bem, e aí trabalhei só no sábado, mas confesso que amei o resultado. Vou mostrar aqui pra vocês o material que eu usei, e falar um pouquinho pra vocês, né, desse material que eu usei. Então, meninas, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é um terracota, esse terracota aqui era um quilo fechado, tá bom? Porque essa cor aqui, pessoal, eu comprei mais por curiosidade, mas é uma cor que eu nunca recebi uma encomenda pra ela, e como vocês sabem que eu só trabalhava com encomenda, eu nunca tinha recebido uma encomenda pra ela, foi uma cor que não caiu legal aqui no gosto das clientes, né? E aí, agora eu resolvi abrir esse quilo aqui, pra ver, né, vou deixar aí na pronta entrega, vamos ver se vai sair. Esse aqui é um terracota, pessoal, essa é fio 8, né, e é da crochética. Faz muito tempo que eu tenho isso aqui em casa, gente, porque eu comprei da crochética em dezembro, né, comprei em dezembro, então já vai fazer aniversário esse barbante aqui. E eu nunca falei pra vocês, mas vou falar agora, que esses trabalhos que eu estou fazendo na pronta entrega, gente, eu não estou divulgando, tá bom? Porque a minha intenção é fazer uma boa quantidade pra poder divulgar. Mas claro que se alguém procurar, eu vou mostrar, se vir alguém aqui em casa e perguntar se eu tenho alguma coisa pronta entrega, eu vou mostrar, foi isso que aconteceu com o jogo de banheiro que eu fiz, mas na minha intenção eu não quero divulgar agora, tirar foto, colocar nos status, isso eu não vou fazer agora, tá bom? Mas quando eu for fazer, eu pretendo gravar um vídeo pra vocês. Então tá, pessoal, usei aqui o terracota, né, pra quem usa aí Ouro Roma, isso aqui é o telha da Ouro Roma, gente, tá igualzinho. E eu usei aqui esse bandeirante aqui, pessoal, esse bandeirante aqui era de 2kg, e ele já tava aberto, né, eu mostrei pra vocês que eu ia abrir esse cone pra tá usando só com minhas pronta entrega, por quê? Porque eu não achei ele limpinho, sabe? Ele tem umas manchinhas pretas, não sei se dá pra vocês verem, mas ele não tá limpinho e eu não usaria ele numa encomenda. Então, eu vou usar ele só mesmo na pronta entrega, só que esse aqui é fio 6, tá vendo? Bom, pra trabalhar com essa linha, tanto com essa como com essa, eu usei a minha agulha 3,5, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês a peça que eu fiz. E aqui está, meninas, olha que lindeza, aqui está a minha cama, gente do céu, eu tô apaixonada, gente. Eu mesma, pra falar a verdade pra vocês, foi uma cor que eu não gostei muito, mas depois de ver o meu trabalho feito, eu amei, gente. E já decidi que se eu, se quando eu divulgar essa passadeira eu não conseguir vendê-la, eu vou ficar pra mim, porque amei o resultado. Quero falar pra vocês que eu tenho outro quilo desse terracota, eu tenho outro quilo fechado e tô pensando em fazer um jogo de cozinha pra poder combinar com essa passadeira. Meninas, a minha passadeira, vocês estão vendo aí, esse modelo é o Prático Chique aí da Pat Kelly. Eu nunca tinha feito esse modelo, né, mas sempre quis fazer, eu achei muito bonito, muito fácil de fazer, muito rápido, meninas. Eu consegui fazer essa passadeira no sábado, né, no domingo eu não trabalhei, mas muito rápido, gente, muito rápido, eu super indico a vocês estarem fazendo. Meninas, como a Pat Kelly usa o fio 6 e eu usei o fio 8, o meu deu diferença no tamanho. Como vocês podem ver aí, ó, tá no tamanho da minha cama, né, tá bem grande. E a minha passadeira ficou com 1,30m de comprimento por 51m de largura. Tá bem larga, gente, é uma passadeira maravilhosa. E o peso dela ficou com 766g, tá bom? Eu vou falar pra vocês por quanto eu venderia essa passadeira. Gente, essa passadeira, quando eu for anunciar, eu vou tá pedindo 100 reais nela, tá bom? Vou passar aqui pra vocês o que eu gastei pra fazer essa passadeira. Gente, eu gastei 15 reais e 77 centavos pra fazer essa passadeira. Se eu fosse fazer aquela multiplicação vezes 3, que no caso eu fiz vezes 4, daria aí 63 reais e 11 centavos. Eu poderia vender nesse valor que eu ainda estaria no lucro. Mas eu não vou vender esse valor, eu vou vender ela a 100 reais, né? E eu espero muito vender, mas como eu tô falando pra vocês, se eu não vender eu vou ficar com ela pra mim. Mas é bom a gente falar a quantidade que a gente gasta. Por quê? Porque tem muitas meninas aí que... Gente, eu tô assistindo muito vídeo de meninas reclamando que não tá conseguindo vender, nem por encomenda, nem pronta entrega. Então vamos... Vamos... Como é que eu posso falar? Vamos rever os preços, tá? É essa a dica que eu dou hoje. Vamos rever os preços aí. Vamos ver quanto que você gastou pra fazer o seu jogo de cozinha, o seu jogo de banheiro, né? Porque o momento, gente, não dá pras pessoas estarem comprando crochê caro. Eu acho que a única coisa... Eu acho que a última coisa que as pessoas iam pensar nesse momento era em crochê, né? O preço que tá... Cada coisa que a gente tem que comprar. Então a gente tem que rever bem os nossos preços. Cobrar mesmo o que o nosso lucro, né? Na verdade, como vocês podem ver, essa passadeira, ela não é difícil de fazer. Não é aquela coisa que a gente se mata, que erra aqui, que erra ali. Não, gente. Ela é muito fácil de fazer. Como eu falei pra vocês, eu fiz ela em um dia. Então, eu vendendo a 100 reais, eu vou tá no lucro. Vou tá aí... Vou tá tirando aí o valor do meu material. Vou tá tirando o meu dia de trabalho. É uma passadeira que não vai aplicação nenhuma, não vai flor. Então, no que não vai flor, você já não usa o mesclado, né? Que é o mais caro. Que no meu caso, eu pago mais caro no mesclado, nas pérolas. Então, gente. É uma passadeira super econômica. E a dica de hoje é essa, gente. Vamos rever nossos preços. Eu, pra falar a verdade pra vocês, eu me inspiro muito nos vídeos da Sana Artes Crochê. É uma mulher que... Meu Deus do céu. Sem palavras. Agora, cada vídeo dela que eu assisto, parece que me dá um autoestima lá em cima. Então, é essa a dica que eu dou pra vocês, tá bom? Revejam os preços, gente. Não fique sem vender. Reveja os preços. Bom, meninas. O que eu queria mostrar pra vocês hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aí o joinha pra ajudar a gente aqui no canal. E beijinhos pra todos. Até o próximo vídeo, tá bom? Quero lembrar vocês que vou deixar na descrição do vídeo o link dessa passadeira, tá bom? Beijos, meninas.